O Pelotão Quando dissemos que o gueto venceu Não quer dizer que todos tão bem Quando alguém no gueto vem Significa que todos tão bem Uns se safam na vida de cantor Outros se safam como jogador Outros mano se safam na pambala Outros se safam como jogador Assim é o gueto Acorda cedo pronto pra luta Ora a Deus, ora pros teus Peça mais benção, peça saúde Incentiva a tropa para a labuta Pela família isso não para Para a cama e a Pela família eu mento mais garra Falar dos outros não vale nada Sem desinveja, atira as talas Questa é cungu, pega a inchada Quer ganhar tudo numa chumbada Pega feitiço vai dar em nada Assim é o gueto Assim é o gueto Assim é o gueto Quando dissemos que o gueto venceu Não quer dizer que todos tão bem Quando alguém no gueto vem Significa que todos tão bem Uns se safam na vida de cantor Outros se safam como jogador Outros mano se safam na pambala Outros se safam como jogador Assim é o gueto Assim é o gueto Assim é o gueto Assim é o gueto Tropa toda até na via pra cuia, mas hoje é sexta-feira Manda birra na tia Maria, manda bicho na tia Gia Eu te disse o gueto cuia Quando dissemos que o gueto venceu, não quer dizer que todos tão bem Quando alguém no gueto vem, significa que podes também Uns se safam na vida de cantor, outros se safam como jogador Outros manos se safam na pambana, outros se safam como um jogador Assim é o gueto, vai, vai, assim é o gueto Assim é o gueto, assim é o gueto É o gueto, assim é o gueto, assim é o gueto O gueto curia, por isso tá maci aguentada Assim é o gueto, assim é o gueto Outra banda não se foi, menos pra ganada Minagre já se foi, mas não está ganhada Perereca se foi, mas não está ganhada Procamote é a lei da vida Na coberta Júlio Guilherme Júlio Guilherme Júlio Guilherme Samara Palameira Júlio Guilherme Jéssica Pitbull Júlio Guilherme Júlio Guilherme Júlio Guilherme Jãozão da la Paz e Veto Preto show Paz e Veto E de ventos Crenha e serviço Pai Diesel Carique Baiano Um Mastor Rápulo Lulo Assim é o Gueto